Eu estou aqui e quero lhe falar Quem vai a Jesus neste caminho pode andar Andei no mundo, viu, em tantas portas eu entrei Procurando o caminho, por estas portas nunca encontrei Jesus me achou no mundo, viu, o inimigo quis me enceipar Jesus me deu o seu perdão, me deu salvação, paz no meu lar Hoje alegre vou assim, falando deste amor pra ti Se aceitares vem pra luz, ser um soldado de Jesus E o inimigo vencerás, só pelo sangue de Jesus Eu estou aqui e quero lhe falar Quem vai a Jesus neste caminho pode andar Andei no mundo, viu, em tantas portas eu entrei Procurando o caminho, por estas portas nunca encontrei Jesus me achou no mundo, viu, o inimigo quis me enceipar Jesus me deu o seu perdão, me deu salvação, paz no meu lar Hoje alegre vou assim, falando deste amor pra ti Se aceitares vem pra luz, ser um soldado de Jesus E o inimigo vencerás, só pelo sangue de Jesus Jesus me achou no mundo, viu, o inimigo quis me enceipar Jesus me achou no mundo, viu, o inimigo quis me enceipar Jesus me deu o seu perdão, me deu salvação, paz no meu lar Hoje alegre vou assim, falando deste amor pra ti Se aceitares vem pra luz, ser um soldado de Jesus Se aceitares vem pra luz, ser um soldado de Jesus Jesus